Fala galerinha, meus amantes apaixonados por criptomoedas, quem tá falando com vocês aqui é o Raomaro e eu venho trazendo mais notícias do Bitcoin galera. Isso mesmo, notícias do Bitcoin, como é que ele tá no dia de hoje, se ele tá de bom humor, se ele tá de mau humor. O mundo tá muito agitado nessa sexta-feira Fire, o Bitcoin está caindo no dia de hoje. E vejam que estão sendo criadas mais, foram criadas mais 100 criptomoedas nessa madrugada, acho isso fantástico. Mais 5 exchanges, o valor de mercado caiu, menos 35 bilhões de dólares. Essa fuga de capital do mercado, toda vez que existe essa fuga de capital do mercado, o Bitcoin acaba caindo. E vocês tem que prestar atenção que quando sai dinheiro do mercado, sai dinheiro do mercado como um todo, não é só do Bitcoin. E isso é perigoso, porque ele joga as criptos pra baixo. Fora algumas criptos, se você parar pra analisar, nas últimas 24 horas tem poucas criptos subindo. De 100 criptos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criptos subindo de 100, tá? No top ranking. E você vê que o volume nas últimas 24 horas foram menos de 100 bilhões de dólares. Então esse volume tá caindo, o dinheiro tá saindo do mercado. Tem que ir com calma. O Bitcoin aumenta a sua dominância quando isso acontece. Isso não é muito bom para o investidor. Porque quando o Bitcoin aumenta a sua dominância, quer dizer que as criptomoedas estão perdendo o valor de capital. E o Bitcoin também, entre aspas, acaba perdendo o valor de capital. Vejam que essas aqui são as maiores vencedoras. Sendo que a EpiCoin, eu acho que já tá no seu topo. A Niu tá subindo 12%, eu vou dar uma olhada. Mas nada aqui é sustentável. Já tá todo mundo negativando, mais uma vez. Então tem que tomar cuidado. Porque o mercado não tá pra peixe. O mundo tá bastante agitado. Tem os problemas das guerras, entre outras coisas. Que tão acontecendo. Tá muito feio a situação, tá? O dólar tá ficando desvalorizado e vai ter a taxa de juros agora. Mas a realidade é que a taxa de juros já vai ser negativa para os Estados Unidos. Vai ter inflação, não vai ter pra onde correr. E a gente fica nessa de investimentos. Tem que proteger os investimentos em dólar. E melhor proteção é Bitcoin ou criptomoedas. Mas você tem que achar uma cripto que não te deixe muito no negativo. O valor de mercado do Bitcoin tá em 743 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas foi de 34 bilhões de dólares. Subiu 7,95%. Então, mesmo com o volume subindo, eu acho que esse volume aqui é vendedor. Eu vou mostrar pra vocês no gráfico agora o que eu tô vendo. Eu tô vendo que eu perdendo o fundo do diário. Se eu acho que se perder esse fundo do diário aqui, ele vem testar os 37 mil dólares. Onde está a arrumar. Mas esse cenário aí é ruim não. É o cenário aqui que eu tô vendo. Veja bem que a gente tá chegando hoje a sexta-feira. Amanhã é sábado. Sábado tem domingo que fecha o mercado. Começa uma nova semana. E aí você vai ver que a semana tinha que fechar esses dois dias e tinha que fechar positiva. Olhando pelo âmbito semanal, vou botar os indicadores aqui pra gente ficar de olho. Não tá legal. Eu vejo... Eu vejo queda. Mesmo que segure nessa região de preço. Eu ficaria com medo. Veja que a gente tem aqui os suportes, tá? Vou marcar aqui pra vocês o meu semanal direto. Vou marcar a região zona de briga aqui. Eu acho que isso aqui vai ser muita briga. Essa região aqui dos 30 mil dólares, 29 mil dólares. Vou marcar outra região que é essa região aqui, ó. Imagina que dentro desse quadrado aqui que eu marquei desse canal, tudo aí é região de briga. Tudo que rolar dentro desse lugar aí, tá? Vou até ajustar aqui, ó. Tudo que rolar dentro desse lugar aí é indefinido, tá? Média de 100 aqui embaixo. O que tá acontecendo hoje é uma indefinição pra mim do mercado. Vejam que os indicadores, ó, estão dando divergência, ó. Mesmo com o preço caindo, o indicador tá querendo subir. Isso é uma divergência. E essa divergência atrapalha o mercado. Porque alguém tá mentindo. Provavelmente é o indicador. Não sei. Tem que esperar a definição do Bitcoin. Eu acho, na minha humilde opinião, que isso aqui vai ficar muito complicado. Lembre-se do canal que eu traço todo dia, enquanto estiver dentro do canal. Enquanto não perder essa linha aqui, a gente fica tranquilo, tá? Enquanto não perder essa linha aqui, ó. Podemos ficar tranquilos. Depois que perder essa linha aqui, aí eu começo a achar que lá vem um apocalipse zumbi nas criptomoedas. Se você reparar aqui o gráfico de 4 horas, veja que ele tá fazendo uma coisa que me incomoda. Fez um topo, fez um fundo. O fundo mais baixo com o topo mais baixo. Meu amigo, fundo mais baixo com o topo mais baixo é igual a pivô de baixa. Então, ele vai vir testar os 37, 500 mil dólares. Pode ser que ele faça isso aqui, ó. Nas próximas horas. Tá? Como pode ser também só um pullback na região de fibo pra voltar a subir. Que o mercado é soberano, né? Quer dizer que eu faço análise e ele vai respeitar a minha análise e faz. Não, ele pode bater aqui perto do 61, onde ele tá segurando 50% de fibo e voltar a subir. O problema é que ele não consegue ficar acima da média de 100. Veja bem. Ó lá, diário, média de 100. Bateu, não conseguiu ficar acima. Semanal. Ó, média de 100, tá lá em cima. 4 horas. Média de 100, tá aqui em cima. Ele não consegue ficar acima da média de 100. Quando o preço não consegue ficar acima da média de 100, é preocupante. Veja aqui no gráfico de 4 horas. O MACD tá cruzando pra baixo. Tocache que foi na linha de sobrecomprado. Tá cruzando pra baixo. As médias estão cruzando pra baixo. Pessoal, se vier um pivô aqui. Se ele perder esse fundo e fazer um pivô de baixa. A gente pode ver aqui uma projeção de fibo, tá? Tem alvo. Tudo na vida tem alvo. E aí você pega o alvo aqui. Caso ele segure aí, ó. Ó o alvo lá onde é. 35 mil dólares. Desse pivôzinho aqui, ó. Caso ele segure nessa região aqui do suporte. Onde começa toda essa briga e tal. Que são esses fundos aqui, tá vendo? Olha quantos fundos. Caso ele segure aqui e dispare pauta, aí fica bonito. Porque aí ele rompe esse topo aqui. Mas eu não acredito que vai ser tão fácil assim, tá? Nas próximas horas. Vamos esperar a definição do Bitcoin. Pra quem quer entrar nas criptomoedas. Eu aguardaria um pouco, tá? Ele definia. Eu não gosto desse padrão de topos e fundos ascendentes. Eu preferiria que fosse descendentes. Pra tentar uma reversão de mercado. Mas. É o que a gente tem pro dia de hoje. No gráfico de uma hora. Olha isso aí, ó. No gráfico de uma hora. Pode ser que ele segure aqui, ó. Mas aí, pra ele voltar pra alta, ó. Veja que ele já tá abaixo da média de 100. Novamente. Ele não consegue ficar acima da média de 100. Esse é o problema. O problema é que ele não trabalha acima da média de 100. Toda vez que ele bate acima da média de 100. Veja que pra romper a média de 100. Tem o volume. E aí ele volta a ficar abaixo da média de 100. Novamente, tá? Então, pro investidor, muito cuidado. Vamos ficar de olho no Bitcoin, tá? Pra você que gosta da meta da análise. Aproveita, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo. E lembre. Nada que eu falo que é recomendação de compra ou de venda de olho no Bitcoin, tá? Aquele abraço. E fui, galera.